E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alex, muito bem-vindos a mais um vídeo de Epic Seven aqui no canal. E novamente, Batalha de Guildas, GVG, que eu espero que vocês gostem. E aqui eu não vi ainda qual que é a guilda, é a Rick Sledge. Eu espero que seja mais fácil que a anterior, porque na anterior, né, vocês viram, eu fui obrigado a usar as mesmas personagens repetidamente. Então era Krato, mais a Apocalipse Havi e a Rueli pra conseguir passar, porque realmente era bem difícil. Então deixa a curtir nesse vídeo que é bastante importante, inscreva-se no canal, ativa o sininho, eu já verei aqui quais são as defesas e já mostro pra vocês, tá? Bora lá, começando por aqui, por cima. Vamos por aqui. Lá, aqui. Não enrolarei, eu mostro os status pra vocês com calma, tá gente? Aqui em cima eu vou de auxiliar lotes. Isso. Auxiliar lotes. Ah, Rayon. Que eu buildei hoje. E ML Selene. Deixa eu ver. ML Selene. Hum, talvez a... O a lotes não seja a melhor opção, né? Também posso levar a Rueli, né? Levando em consideração que eu consigo matar essa daqui só na base do ataque básico. Já que ela não dá contra-ataque. Então eu poderia, por exemplo, levar um Tunker, né? Embaixo... Embaixo tá simples, na real. Selene. De terra. Hum... Deixa eu levar em consideração aqui. Eu preciso de um Char de Trevas. Eu acho que dá pra usar o Riolete ou a Apocalipse Rave. Eu tentarei o Rylet. O meu não tá bem buildado, mas dá pra brincar. E o Krato. Né? O Krato. Só precisa sair daquele silêncio. E eu acho que dá pra usar de boa. Gente, eu tô pensando aqui, ó. Em cima, na real, eu acho que eu vou de Doris. Por quê? Hum... O complicado aqui é justamente por conta de duas personagens que podem complicar minha vida. Então eu levarei também a Fallen. Eu acho que é mais garantido. Porque a Doris dá o suporte. E eu consigo matar a ML Selene sem que ela dê contra-ataque no meu time. Né? Tipo... No ataque básico. Então eu acho que fica mais simples. Dá pra puxar duas vezes ali. Vamos lá mostrar status. Hayon. Aqui, ó. É provisório tudo que tá nela, tá? Mas dá pra usar. A Fallen. A Fallen agora ela tá Tunker. Eu tirei a Velocidade. E Doris. E eu também troquei o Artefato, por sinal. Embaixo, Selene. Krato. Eu odeio essa parte que demora, né? Ó. Krato. E por fim... Ahn... Ryolet. Eu tô pensando se eu uso o Ryolet ou se eu uso a Apocalypse Rave. Mas eu acho que eu vou de Ryolet mesmo. Aqui, ó. O problema é o bonitão perder a esquiva. Né? Que ele perderá a esquiva e complica um pouquinho pro meu lado. Tô pensando aqui. Eu acho que eu farei o seguinte. Aproveitar que tem o Glenn que dá a extinção. E acredito que eu consiga passar a velocidade. Aqui, ó. Então, eu acho que dá pra tentar essa equipe. Se a Emilia não levar todos os debuffs, eu consigo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Status. Beleza. E por fim aqui. Deixa eu ser bonitão. Tá de símbolo da união agora. Então... 3, 500 de ataque, ó. Então, eu acho que dá pra brincar. Bora lá. É isso aqui. Eu sei se dará certo. No idea. É uma mínima ideia, gente. Mas enquanto a Fallen for alvo dessa daí, tá de boa. E a... A outra personagem ali, a Hayon, ela não dá crítico. Então ela já é... Como é que fala? O counter. Aqui, ó. Tá vendo? Você já está preparado por isso? Tá falando pra vocês, ó. Ela cai morta só no ataque básico. É ridículo. Então o counter já tá... Já tá pronto. No blink de um olho. Bom, pode trocar aqui nesse turno, ela não morre. Beleza. Eu não vou mais escutar. Com as frutas dos meus estudos, eu vou proteger todo mundo. Não coloque toda a sua fé em mim. Hum... Hum... E aqui, ó. Gente, ela é um counter muito counter mesmo. Dessa outra... Dessa personagem. Deixa eu mostrar o resultado. Por favor, deixa eu mostrar. É assim que a minha não tá perfeita, mas foi o que deu pra fazer. Eu não quero lutar contra ela. Aqui eu vou. Minha tem 10 mil de vida. Essa é só uma aliança temporária. Você é o meu próximo target? Eu sento nova magia perto. Eu nunca dê pra vocês. Pelo amor de Deus, peguem essa personagem. Porque realmente. Ela tá muito poderosa. Aqui, ó. Ela bate 1k e pula pra 6k, 7k. É muito tosco. Eu amo. Uh, deu bom. Será que eu acerto? Eu vou proteger esse lugar. Por que não você só se surreste? Em nome de você, eu vou dar o seu julgamento. Se você está pronto, vamos lá. É minha equipe? Beleza. Espero que a minha Emília saia viva da brincadeira. Perfeito. Ok. Você quer que eu saia? Eu vou ter uma vez? Belezinha. Eu tô juntando almas. Eu não vou me prazer. Beleza. Beleza. Agora vai dar. Agora dá, gente. Eita, peraí. Agora não dá tanto, não. Beleza. Beleza. Que você esteja me enfrentando. Eu! Agora não é a hora de hesitar. Vamos lá, skill 3. Se matar é bônus, né, claro. Quase. Gente, eu vou no... aqui. Que eu mato o DPS, né. Não tem perigo do meu Krato morrer à toa. Vou manter aqui, ó. É. Eu tô gostando muito do Glenn, pra conteúdo geral. De verdade mesmo. Inclusive, eu tava brincando com ele no PvE. Sem brincadeira. Bom, ela pode reviver a outra, que não há problema. Só que eu acho... eu acho... Que dá tempo de matar antes, ó. Nossa, eu... é sério, gente. Sem brincadeira. Esse personagem, ele ficou assim... sensacional. E o meu ficou com 11 mil de vida redondinho ali, ó. Pronto! Nossa! Ah, que delícia! Ó, só pra deixar claro, eu contei com o fato de que... É... Eu tinha dois de gelos e tinha um Violet. Eu só não bateria nele antes da hora, pra não ocorrer problema. Dele, por exemplo, começar matando a minha Emilia. A Emilia, passando o silêncio que ela poderia... Levar. Porque eu achei que a Angélica estava mais rápida. Eu mataria sem problemas, entendeu. Eu curaria o grupo e tal. Só que acabou que a Angélica tava lenta. O que foi ótimo, né. Então... Foi um ataque, por assim dizer, suave. Não teve grande trabalho, não. E o Glenn fez o serviço dele. Vamos pro próximo, então? Bom, eu sei que eu vou aqui no de baixo. Puts, deve tá rápido pra caramba esse Arbiter. Faremos o seguinte. Em cima... Ah... Emilia... Hum... Hum... Interessante, na real. Ahn... Dá pra usar... Deixa eu me ver aqui. Um char de fogo. Ahn... Ahn... Tá. Hum... Não, acho que essa opção não é muito viável. Posso usar a Charlotte. Olha só. Tô olhando aqui as possibilidades. Eu posso usar o Haas. O Aventureiro Haas pra ficar de foco. Eu consigo puxar aqui. Dar... Hum... Melhor levar o Mago. Com almas agora. Neste caso... A Cenoura. Posso puxar aqui. Tarará. Matar. É. Dar Soul Burn e a Cenoura... É. Beleza. Pode ser. Agora embaixo é um pouquinho complicado. Embaixo eu preciso da Fallen. É. Aqui não tem como. Eu preciso muito da Fallen. Eu preciso também da... Rueli. Fallen, Rueli e... Minha vida será derrubada muito rápido. Nessa brincadeira. Então talvez eu não precise da Rueli. Talvez a Doris seja melhor. Vocês sabem. A Doris tanca melhor. E aí eu preciso de um DPS. Um DPS que tanca bastante dano. Na verdade essa daqui mesmo vai dar certo. Porque eu acho que ele deve começar. Então ela tem bastante defesa. A Doris tanca melhor. Como vocês já sabem. Ó. 1.420. Como ela começa. Dá pra justamente eu matar. Por exemplo aqui. A Lílias. Então essa para de apanhar. Eu acho que esse time dá certo. Eu acho que esse time aqui dá certo. Ahn. Só a Belona que não pode estar extremamente rápido aqui em cima. De resto é suave. Tá beleza, vamos lá. Ok. É isso aí, gente. Beleza? Ah, outro dia zoaram porque eu assim, eu puxo o aumento do ataque e na sequência eu uso uma habilidade de aumento de ataque. Gente, é simplesmente pelo fato de que eu preciso pegar o ataque greater ou puxar o aliado. Aqui, ó. Matei. Nossa, mas o Kral ficou na hora da morte, né? Caraca, eu não esperava que o Kral fosse perder tanta vida, juro mesmo. Depois, quando eu editar o vídeo, eu vejo quanto que foi o dano, porque eu, na verdade, eu nem consegui de fato ver o vídeo, eu reduzo um pouco a velocidade. Bom, eu não peguei o ataque básico dele ainda, isso é um problema. Ainda, tá, gente? Só deixa eu ver o cooldown do Glenn. Dois, um turno. Sendo assim, essa daqui ela gasta 20 almas, né? Não, 10 almas, perfeito. Então, o Glenn só pede 10 também. E como ela, nesse caso, a minha tá de tomo, ela roda rápido. Acho que vocês entenderam qual que é a minha intenção, né? Próximo turno, esse Kral roda. Gente, sem zoeira. Depois da Milim, ou fazendo até um comparativo da Milim com o Glenn, os dois estão ali equivalentes no quesito dano bruto, tá? A vantagem dele é que ele vai com o dano e ele derruba qualquer um. Ó. Tá vendo? A desvantagem. Ele não tira de esconderijo igual a Milim. A Milim realmente é muito superior nesse detalhe. Ainda bem que eu trouxe a cenoura, porque ela apanha menos. Aqui. A vantagem é que, ó, qual que é? Ficar puxando. Aqui. E aí, detalhe, né? Mesmo que ela use a habilidade, os dois aliados estão extintos. Perceberam? Eu arrumei um novo brinquedo. Em resumo, é isso. E esse é um novo brinquedo maravilhoso. Eu não usei a Milim até agora, porque, por exemplo, ela era um dois de gelo. Eu não sou louco, né? Agora que fizeram o Glenn topzera, a gente brinca de Glenn. Agora que eu tô preocupado por conta do Speed, eu tenho certeza que ele tá rápido. Sabia? Eu sabia que ele estaria rápido. Não tinha como ele não estar rápido. Você ainda pode me acertar? Sério, é, realmente, ele não tinha como esse árbitro não estar rápido. Deve eu acertar um pouco? Aqui. É bom que ela tira os debuffs, né, gente? Esse escudo insano. Eu não vou mais escutar. Não se torne. Eu vou te dar o poder de lutar. Não deixe todos os seus fãs. Isso é completo. Focante. Você é o meu próximo target? Eu estudi para que eu possa ajudar a outras? Mas, cara, não me diga o que você fez. Eu não quero lutar contra a pessoa. Essa é apenas uma aliança temporária. Eu não vou lutar. Eu vou lutar. Eu não vou perder. Cara, essa personagem é muito forte. E o melhor de tudo, na real, é que ela é Bruiser. Aproveitar que ela está com o escudo, né? Então, aproveitar que ela está com o escudo, ela não morre fácil, entenderam? Nossa, é sério. Eu vou falar sem dó. Eu sempre falo, e isso é o que eu vou falar, eu sempre falo mesmo, que a Ruena... Olha aí, ó, de contra-ataque. A Ruena é o RGB que, na verdade, deveria ser limitado. Eu dou certeza do que eu estou falando para vocês. A Rayon é outra. Ela deveria ser limitada. Gente, olha que ataque suave. E, gente, contra uma defesa... Pensa, gente, sem zoeira. Apocalipse Rave, Arbiter Wildred e ML Lilias. Sério, é tipo... É ridículo se parar para pensar que essa daqui fez tudo quase sozinha. Eu só precisei puxar. Nossa, tipo... Uau. Vamos para a terceira e última defesa, então. Gente, seguinte. Eu esperarei o pessoal da Guilda derrubar, porque eu quero vir aqui na Bastilha. Beleza? Então, daqui a pouquinho, já volto. Pronto, pessoal. Liberou a Bastilha. Então, aqui já escolhendo a defesa. Em cima, eu vou de Ren. Sim, da collab de ReZero. E também com o... Deixa eu ver. Ren... Celine. Ren... Celine. Tá, só essas duas. Ok. Só deixa eu confirmar se a Celine está com o equipamento aqui. Tá. Ok. E aproveitando para mostrar a Ren. Para vocês aqui, ó. Build. Ren e Celine. Ok. Fechou. Embaixo, eu vou de Glenn, já que é o debate do personagem. Ahn... Acho que eu vou também com a nova personagem. Ah, puxarei aqui também a Emilia. Como gelo. Ah, isso aqui. Ren... Mata aqui. A Ren mata um. Ok. Tá, beleza. É. É. Eu acho que é isso aí. Bora. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Vamos lá. Ok, eu preciso que a Ren... É... De contra-ataque. Eu gostaria de voltar agora. Como não teve ataque em área, então, né, já viu. Aqui. A vitória está dentro da nossa graça. Beleza. Sem problema. Pode matar essa daí. Aqui. E... Beleza. Deu certo. Deu certo. Deu certo! Ahn... Deu certo! Deu certo! Não vou. Deu certo! Deixa de matar. Sele certo! Não vou. Você vai negar isso. Prepará-se-se! Por arruinar minha vaga! Você vai curar? Vai curar aqui, né? Você vai cair! Fique perdido. Quando eu estou ainda sem cair... Cadê? Está muito tarde para de volta agora! Deve ser testado minha teoria? Eu tenho uma perda de um inimigo, que eu estou analisando você! É hora de encontrar uma resposta. Beleza. Hehehe. Hum... Ai, vai aqui mesmo. Por que? Você me chamou? Você quer ser hito? Isso é o que eu vou jogar isso. Eu vou te mostrar o que eu posso fazer. Não se espere. Isso é o que você consegue para o Treader Pass. Isso foi requerido para proteger a nossa arma. É isso, gente. E aí? Gostaram da RPG? Deu para brincar um pouquinho mais, né? Hoje foi um pouquinho mais suave. Ainda bem. Espero bastante que tenham gostado. Por favor, curta esse vídeo que é muito importante. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Muito obrigado e até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.